Fala galera, beleza? 2jobs aqui na nossa série de quarta-feira, onde a gente está aprendendo sobre desenvolvimento web. Eu estava conversando com um amigo meu, o Eduardo, e aí ele me deu a ideia de um projeto lá para a área dele e tal. Eu achei bem interessante o projeto e eu pedi permissão para ele deixar eu desenvolver esse projeto aqui no canal, porque eu acho que faz sentido vocês aprenderem a programar já utilizando o projeto, um projeto real mesmo. E esse projeto, podem acreditar, ele vai colocar lá em produção, tá bom? Então é um projeto aparentemente bem simples assim, provavelmente vai entrar mais melhorias futuramente. Aí essas melhorias, eu acredito que ele não vai liberar, mas a ideia inicial já para resolver o problema dele agora, ele permitiu a gente fazer aqui no canal, deixar o projeto open source e tal, para quem quiser colaborar também, fique à vontade. Então vou compartilhar minha tela aqui, vamos começar a fazer um projeto do zero até a entrega, tá? Até a produção, ele permitiu, então vamos fazer, beleza? Se vocês curtirem esse conteúdo aí, deixem um like, comentário aí, se inscrevam no canal para eu dar continuidade nessa série aí, beleza? Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Sr. Highlander Magno Moldura, removida com sucesso agora, hein? E aí vocês estão vendo aí, ó, meu Google Drive. Para quem assiste Empregabilidade 20K+, já sabe mais ou menos como eu estruturo o projeto, tá bom? Isso varia de projetos, tem projetos que eu uso algumas coisas a mais, alguns usam algumas coisas a menos, mas a gente vai fazer esse primeiro projeto aqui no nosso curso de desenvolvimento web, na nossa série, né, de desenvolvimento web. A ideia é desenvolver vários projetos aqui, não de muita complexidade, tá? Mas pode ser que uma hora aí a gente desenvolva um projeto parrudão, tá? Vamos ver. Mas vamos começar do simples aqui para todo mundo ir pegando. Então, como que eu costumo desenvolver projetos, tá? Lá na área dele mesmo, eu escrevi no celular, tá? O escopo do projeto. Então, aqui a gente já fez o escopo para vocês entenderem também e dá até sugestão de melhoria, tá? O que ele tem lá? Ele tem uma cervejeira na área dele lá. Ah, uma cervejeira, tipo isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem aqui, tipo isso aqui, ó. Ele tem uma cervejeira. Aí, o que ele quer fazer? Geralmente, ele faz evento na área dele lá. E aí, cada um leva o seu cooler e tal, não sei o quê. Mas, o que acontece? Quando acaba a cerveja do cara, ele tem duas opções. Ele tem... Tem três, na verdade, né, dependendo do cara. Ele tem a opção de sair para buscar a cerveja. Ele tem a opção de serrar a cerveja do amiguinho, que é o pior. Serrar é pedir a cerveja do amiguinho emprestado, sem devolução, tá? Ou ele vai embora. Tipo, ah, terminou minha ceba, vou embora. Mas, às vezes, a festa está legal e o cara não quer ir embora. E ele quer continuar bebendo. Por quê? Porque, às vezes, se é raro a cerveja dele também, vai saber. Então, o que o Bean, né, o apelido dele, o que o Bean fez lá? Ah, pô, vou meter uma cervejeira aqui, com várias cervejas, vários rótulos. E aí, se o cara quiser pegar uma cerveja, ele pega. Aí, do lado da cervejeira aqui, ó, tem uma mesinha. Vou tentar desenhar uma mesinha aqui, ó. Tem uma mesinha lá, certo? Aí, fica um caderno. Nossa, é melhor tentar desenvolver a mão livre, né? Aí, fica um caderno lá, entendeu? Com uma caneta. Ó, ó a solução do Bean. E aí, na geladeira aqui, fica um pix colado aqui. Um exemplo, tá? Beleza, o cara puxa uma garrafa daqui da geladeira, certo? Anota que ele pegou aqui. Pega a caneta aqui, ó. Pega a caneta aqui. E anota aqui. Ah, ícaro. Sei lá. Ícaro Heineken. Aí, ele pegou uma. Aí, se ele pegar outra, ele põe duas, três, quatro, cinco, sabe? Ele vai anotando. Aí, depois, ele vem e faz um pix aqui, ó. Entendeu? Pro cara. Mas, o que aconteceu? Eu tava nessa festa e eu presenciei, tá? Ele, tipo, a caneta sumiu. Ah, perderam a caneta. Tá, e agora? Peguei uma ceva, como que marca? Aí, vai o Bean marcar no celular dele. Ah, falando de tal, pegou uma. Fora as que tem no caderno. Então, tipo, começou a ficar inviável isso aqui, sabe? O primeiro evento que ele testou, e eu tava já nesse primeiro evento, já ficou meio inviável. Então, o que eu propus pra ele? Eu que cheguei com a solução pra ele. Falei, cara, dá pra você... É que a cervejeira dele não é 100% aberta, assim. Tem um espacinho aqui, ó. Vou ter que desenhar de novo. Tem um espacinho aqui dela, assim, ó. Que é a geladeira mesmo. Aí, dá pra colocar, tipo, um tablet aqui, tá? Então, vamos lá. Qual que foi a solução que eu propus pra ele? Cara, vamos botar um tablet nessa geladeira fixo lá. E aí, esse tablet vai acessar um sistema web lá. Que a gente... O cara que quiser pegar a cerveja, ele vai pôr o código dele lá. Beleza? E aí, ele... Ele vai falar o que que ele... A princípio, tá? A primeira versão. Ele vai falar o que que ele tá pegando de cerveja ali e tal. E aí, a gente vai dar um jeito de debitar da conta dele. Ou já aparecer um Pix no final do checkout. Pro cara pegar o celular dele, coletar o QR Code e pagar o Pix. Tipo assim, entendeu? Aí, ele abre a geladeira e pega. Nada automatizado ainda. Nada de... É só um sistema funcionando. Pra gente eliminar o problema... O primeiro problema dele. Qual o primeiro problema dele? Papel e caneta. Caneta sumindo. Papel ali... Não dá pra fazer muita conta, né? E aí, qual que é a ideia que eu propus pra ele, né? Consumidor vai informar o código de cadastro. Que seria o CPF. Ou o número do WhatsApp dele. CPF ou WhatsApp. Em seguida, cervejas que quer comprar. Tipo, quantidade. Tipo, um checkoutzinho. Carrinho de compra. Então, isso aqui já é base pra quem for trabalhar com loja virtual, tá? E ao encerrar, exibe débito ou pagar com Pix. Vai ter essas duas opções. Débito ou Pix, né? Aí, se ele colocar débito no cartão... Aí, beleza. A princípio, eu acho que eu vou deixar o cara pôr o cartão dele lá mesmo, tal. Pra debitar. Ou se não, a gente faz por Pix. Vai aparecer um código Pix lá. O cara paga no Pix e já era. Futuramente, a ideia disso aqui é tipo assim. O cara cadastrar um cartão dele e já ir debitando automaticamente, tá? Futuramente. Pra essa primeira versão, não vai precisar, não. Beleza? Concretizando. Dá a baixa, tá? Porque vai ter um controle de estoque, o sistema. Dá a baixa na tela inicial. Dá a baixa e volta pra tela inicial, né? Tô lendo aqui. Se der erro ao concretizar, notifica que o consumidor fulano de tal não conseguiu efetuar o pagamento. Esse notifica, literalmente, o BIM, que é o dono lá, vai receber uma notificação por push mesmo. Falando, ó, fulano de tal não conseguiu fazer o pagamento. Tô falando por push porque vai ter um aplicativo. Assim, a gente vai desenvolver uma versão mobile também, tá? Um aplicativo que vai ser publicado na Google Play, tá bom? Cadastro de consumidor via QR Code. Então, vai ter um QR Code que o cara vai bater. Esse QR Code pode estar pregando na geladeira. Cadastre-se, um papelzinho lá, cadastre-se. Aí o cara bate o QR Code, vai ser redirecionado pra uma tela que ele vai informar o CPF, nome, CPF e WhatsApp, tá? Pronto, cadastrou o cara. Ele já tá apto pra pegar cerveja na geladeira. Simplão assim, tá? A área administrativa, que é uma área do BIM. Então, dashboard, onde ele vai ter os estoques atuais do que tá na geladeira. Ah, 10 Heineken, 5 água, sei lá, sabe? Um dashboardzinho. Gestão de bebidas, onde ele vai poder cadastrar as bebidas, água, suco, essas coisas. Olha só pra você ver, né? Parecia simples, né? Ah, gerenciar uma geladeira, mas olha só o ponto que a gente vai chegando, né? Gestão de consumidores. Escrevi erradíssimo. Consumidores, né? Então, ele pode ativar ou desativar um consumidor lá, alterar e excluir um consumidor. Soft delete é se excluir, pelo amor de Deus, hein? Aplicativo mobile, que é só do BIM esse aqui. Então, vai ter o dashboard, também com os estoques atuais. É o mesmo dashboard, as minhas informações da web ali, tá? Inventário. Inventário. Então, esse inventário aqui, contagem de estoque, tá bom? Então, ele pode ir lá, vou repor 5 Heineken, beleza. Reposição de estoque, tá? Então, isso aqui também, ele pode fazer a reposição de estoque, que na verdade é o inventário, né? Inventário, reposição de estoque. Ah não, inventário é a contagem, tá certo. É só a contagem pra ver se tá certo, tá? E reposição de estoque é a reposição de fato, tá bom? Sistema de notificações. Então, no aplicativo mobile, né? No aplicativo mobile, vai ter uma notificação push com o estoque mínimo. Ou seja, se tiver uma cerveja, a princípio lá, a gente vai fazer a notificação. Depois a gente pode fazer isso configurável. Mas tem uma cerveja só de um rótulo, vai notificar o BIM. Cara, precisa comprar mais, tipo assim. E tem a notificação de novo consumidor. Um cara novo se cadastrou, notifica, tá? E tem essa notificação aqui também, ó. Do notificação que um consumidor não concretizou, concretizou uma compra. Tipo, ele tentou fazer o pagamento e não concretizou, não rolou. Deu erro. Basicamente isso aqui, tá bom? Então, primeiro passo, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar esse projeto, um nome genérico, mas depois eu vou criar um GitHub pra ele, pras atualizações que ele vai querer, tá? Mas eu vou chamar de freeze control, sei lá. Então, vamos lá. Bom, galera, por hoje é isso. Então, se você tá gostando, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário também, tá? Pra que eu dê continuidade nessa série de vídeos, beleza? Forte abraço e bora estudar!